Olá pessoas incríveis, tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Malu, muito prazer. Eu sou artista. No vídeo de hoje, eu tô muito ansiosa que na verdade eu comprei esse produto faz pouquíssimos dias. Eu comprei justamente no site oficial deles. Simplesmente chegou muito rápido, chegou em menos de uma semana, assim. E eu tô muito curiosa pra compartilhar com vocês como vai ser a minha primeira experiência ouvindo a minha voz no MindVox. Quem ainda não conhece MindVox, é possível que muitos de vocês não conheçam. Geralmente é indicado por fonoaudiólogos, professores de canto, justamente pra gente conseguir ouvir bem a nossa voz, conseguir treinar bem o vocalize. Vocalize que são aqueles exercícios. Então, pra gente ir conseguindo posicionar a nossa voz, afinar, da melhor forma. E ele veio já desse jeitinho. Gente, é tão lindo! Tô chocada. Porque assim, amplificador de voz, a gente já tem no palco, né? Com o retorno. Só que é um retorno do meu instrumento, né? Numa situação de show. Já esse daqui é de forma acústica. Eu não preciso de absolutamente nenhuma forma de energia pra conseguir amplificar a minha própria voz aqui, falando com vocês, né? Então, nossa, vai ajudar demais. Ele ajuda muito a gente a conseguir atingir escalas maiores, atingir uma maior precisão nas notas. Ajuda também a gente a perceber melhor o som que tá saindo em ressonância. Enfim, esse produto, pelo que eu vi, assim, de indicação de vários profissionais da voz, ele é realmente maravilhoso! Ai, gente! Tô muito feliz! Tô muito, muito feliz que chegou! Tem um manual de uso dentro da capinha. Aí, na verdade, eu tinha encontrado esse MindVox, não o oficial. Algumas versões dele, né? Na Shopee. Só que eu resolvi realmente investir, pagar um pouquinho mais caro e comprar o original, porque eu vi muita gente falando bem. Olha só o isolamento acústico que ele vai fazer aqui na minha orelha. Ele já vem com uma espuminha, tá vendo? Aqui, maravilhoso! E ele funciona tipo um fone, né? A gente coloca essas duas hastes aqui pra frente e posiciona! Ah, estão preparados? Que vai ser a primeira vez que eu vou ouvir minha voz real, porque aqui é a voz real, né? Sem ser num microfone condensador. Nenhum microfone, nenhum retorno. É tipo, aqui e agora eu falando no off. Vamos ver como é que vai ser aí? Me dá um friozinho na barriga, como que pode? Alô? Meu Deus! Fica lindíssimo, né? Lindíssimo. Gente, que incrível! Eu ouço perfeitamente tudo. Olha só, deu até um bafinho aqui. Que incrível! Vou dar um zoom. Meu Deus, é um ASMR! Vocês não tem noção! Gente, vocês que gostam de ASMR, vocês vão amar isso aqui, vocês não tem ideia. Isso daqui é maravilhoso. Gente, eu tô encantada. Eu tô ouvindo barulhos do meu corpo aqui dentro. Eu tô ouvindo o quanto a minha parte vocal está hidratada. Vocês têm noção disso? Dá pra ouvir um pouquinho, assim, da aguinha que tem ali, né? Do quanto tá lubrificado mesmo. E assim, eu tô encantada. Cantar com isso daqui vai ser incrível pra treinar, né, gente? Imagina aquelas. Chegar no show. Oi, galera! Eu vim cantar pra vocês. Meu Deus! Que experiência incrível! Ainda bem que eu tô fazendo esse vídeo, porque vai ser incrível poder assistir isso depois. Eu consigo ouvir cada detalhe da minha respiração. E a respiração faz toda a diferença no momento que a gente tá cantando. Dá pra ouvir todo o grave. E a respiração faz toda a diferença no momento que a gente tá cantando. Nossa, eu consigo ver onde é que eu preciso melhorar, sabe? Gente, que coisa incrível. Eu tô emocionada. Eu tô muito emocionada. Gente, não acredito. Por que que eu tô tão sentimental? Ontem eu já tava muito sentimental. Gente, isso daqui é simplesmente incrível. Eu tô impactada. Eu acho que todo mundo, todo mundo que canta precisa desse investimento. Porque isso daqui, eu tô ouvindo real a minha voz, sabe? Vou cantar um pouquinho da minha música pra vocês. Com o Mindvox, né? Óbvio! Vocês já ouviram a minha música, inclusive? Me segue lá no Spotify. Maravilhosa. Aquelas, né, gente? Se eu não me incentivar, eu quero saber quem é que vai. Vou botar pra tocar aqui, ó. Enquanto eu canto, melhor. Só jogar lá, ó. Mina Abusada, Malu. Só um pouquinho pra vocês poderem ficar curiosos, hein? Então vamos de palhinha. Saio de casa, mina abusada. Passo fumaça até a noite embrasar. Eu vou ficar nessa brisa a noite toda. Saio de casa, some na abusada. Acende o black pra gente dançar. E o corpo suar, ela não vai mais parar. E não vai mais parar. E não vai mais. E não vai mais parar. Parece que eu tô no estúdio, cara. Que foda. Nossa, eu amei, eu amei, eu amei. Artistas que estão assistindo esse vídeo, sério. Comprem. Simplesmente comprem. É incrível. A sensação de que, nossa. Vou ficar 24 horas no estúdio. Tô aqui ouvindo minha voz. Sério, incrível. Já tá parecendo uma idiota já com isso daqui. Vou tirar, vou tirar. Gente, que experiência incrível. Uau. Eu não esperava que ia ser isso tudo. Eu sabia que ia ser incrível. Porque eu já tinha ouvido outros artistas falando sobre e tal. Mas eu nunca tinha visto uma primeira reação, né? Ficou muito legal que eu gravei esse vídeo. Aí você vai poder saber qual é a minha primeira reação ouvindo a minha voz real de forma acústica pela primeira vez. Amplificando de forma acústica. Tô muito, muito feliz com essa compra. Sem dúvidas eu teria dado até o dobro desse valor, gente. Porque é incrível. O preço, né? Desse preço. Porque o valor que isso me traz é um valor gigantesco. É um valor de autoconhecimento de voz. Nossa, muito, muito feliz. Obrigada a todo mundo que já fez vídeo sobre o Mindbox. Ele com certeza vai ser usado em todas as situações possíveis e imagináveis. Ele veio também com uma sonelinha, tá? Escrito Mindbox. Então, maravilhoso. Eu vou usar todos os dias pra poder fazer os meus aquecimentos. Pra poder fazer vocalize, né? Estudo de canto mesmo. Eu li o manual de canto. Eu não li. De canto não. Manual de uso. Eu não li. Mas eu vou ler agora. É porque eu estava ansiosa. Eu já sabia como é que eu usava esse trem. Eu estava ansiosa. Quis logo colocar essa maravilha. Então é isso. Obrigada quem desenvolveu o Mindbox. Meu Deus. Genius. Inclusive, é muito interessante porque... Você sabe que antes, até de eu saber que existia o Mindbox, né? Desde sempre, eu canto assim, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Pra poder fazer um pouquinho desse isolamento aqui, ó. Sabe? Aqui, ó. Mas nem se compara. Gente, mas nem se compara. Mas isso daqui já me dá uma certa noção. Eu construí essa conchinha aqui, ó, com a minha mão. Pra cantar, pra fazer vocalismo. Só que às vezes cansa, né? Às vezes você quer treinar mais tempo. Você quer se ouvir bem e tal. Não quer usar nada eletrônico. Então, é uma ótima opção. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra você não perder as próximas novidades. É uma luzinha já vai. E nos vemos no próximo vídeo. Um super beijo. E até. Um super beijo. 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 Um super beijo.